Gabriel Diniz Agada e suada de amor De amor Fecha a janela, tranque a porta, liga o abajur Só sua sombra na parede com seu corpo nu Encenação de excitação, é um tesão te ver assim Toda pra mim Amor Tago o grinho todo no seu corpo Me chama pra eu ir tirando aos poucos O som ligado baixo lá no fundo Mas você dança Me joga contra a porta do banheiro Pega e bagunça o meu cabelo E fala sussurrando em meu ouvido Que vai fazer amor comigo Luísa em Marilho Fecha a janela, tranque a porta, liga o abajur Só sua sombra na parede com seu corpo nu Música 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 Música